Despedi-me há 7 meses para criar o meu próprio negócio, porque estava um bocadinho saturada de fazer muita coisa e sentir que não fazia nada e quem trabalha com televisão está sempre a fazer tudo, ia fazer de tudo, ia em muitas produções, então senti que não era aquilo que eu queria fazer, estava a trabalhar com outra pessoa e pensei que os mindsets com as pessoas com as quais eu trabalhava já era um bocadinho que não percebeu muito digital e eu sofro um bocadinho com isso, porque infelizmente encontro pessoas que trabalham no digital mas não percebem nada de digital, então decidi embarcar nesta aba entre um bocadinho sozinha. Faço algum desenvolvimento pessoal já há algum tempo e não tenho nenhuma expectativa disto porque nós nunca sabemos quando é que somos despertos, mas tal como o Bernard disse, acho que estou um bocadinho mais para escutar, ouvir-me. Vamos lá. Tchau.